Nome é a primeira coisa que você não escolhe. Você sabe por que você tem o nome que tem? Bem, até recentemente, os nomes mais comuns de bebês eram americanizados e havia muita consoante dobrada e assim, Jéssica, Wellington, assim como se diz Wellington, por que acontecia isso até recentemente? Porque os funcionários dos cartórios também não tinham mais aquela autoridade de dizer, este nome eu não registro, porque o brasileiro das últimas décadas se caracterizou ou foi levado a se caracterizar como alguém que tem todos os direitos e muito poucos deveres. Inclusive, estava dispensado de dar um nome decente ao filho. Por incultura, às vezes davam nomes horríveis, então eram orientados, em geral, pelo funcionário do cartório para não chamar a criança daquele modo. Bem, está melhorando. Esta é a boa notícia. No ano de 2020, os nomes mais dados, mais registrados para meninas foram Helena, Alice, Laura, Valentina e Heloísa. Também houve muitas Maria Clara, Sofia, Maria Júlia, Maria Eduarda e Lorena. Foram os dez nomes de meninas mais registrados em 2020. Para os meninos, predominaram os seguintes nomes, de um do primeiro ao quinto lugar, Miguel, Arthur, Heitor, Péu e Davi. E do sexto ao décimo, Gabriel, Gael, Bernardo, Samuel e João Miguel. Dar nomes aos filhos é um indicador de cultura da família. E por que o complicado, se o simples designa melhor? Nós retomamos uma boa tradição da onomástica do português. Muito obrigado e até de repente.